A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi pessoal, muito bom estar na sua companhia mais uma vez, viu? E o APTV dessa semana foi até a cidade de Pedreira testar os conhecimentos do pessoal em língua portuguesa. É o quadro Como Vai Seu Português. E a dupla Guto e Nando retoma a carreira em grande estilo, batendo um papo, cantando e cozinhando aqui com a gente. Eles até pagaram um mico, gente, verdade. No Receita de Família fizeram uma fritada mineira deliciosa, mas pagaram mico. Ficou legal, vocês vão ver só. E há 21 anos um acidente aéreo desfez a carreira de uma das maiores bandas do país, os Mamonas Assassinas. O APTV preparou um giro dos famosos especial em homenagem a esses meninos que fizeram história na música brasileira. Fique com a gente, está no ar o APTV, o programa da família. Oi gente, hoje no APTV eu recebo com todo o carinho do mundo essa dupla sertaneja, que é o show, gente. Guto e Nando. Tudo bem? Arteiros esses meninos, vocês não têm ideia, viu? E apronta um monte aqui no estúdio. Vocês já aprontaram lá embaixo que eu estou sabendo. Ah, a gente brinca um pouquinho, né? Tudo bom? Pois é, como é que está a vida, né? Voltaram a cantar juntos de novo. Graças a Deus, primeiro é um prazer estar com você aqui, obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho de estar aqui, viu? Vocês ficaram um tempo parados, né? E agora voltaram com tudo, né? Voltamos aí com o trabalho novo. E graças a Deus já está tocando nas redes de todo o Brasil aí a música Sem a Sombra da Dor, que é a nossa música de trabalho, que é maravilhosa. Qual a música que estourou assim, Guto e Nando nas Paradas? A primeira de todas. A canção que mostrou o Guto e Nando no Brasil inteiro e levou a gente até pra fora do país foi a música Hello. Sai um pedacinho aí? Foi, foi. Ó a palhinha. A segunda já foi a música que foi pra novela América? A segunda foi... A segunda foi a música que foi um grande sucesso, também projetou a gente bastante. Qual foi? pra lembrar. Eu não fico nem um minuto mais nesse país Vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz No primeiro avião, hoje mesmo vou viajar com minha menina Tô indo te buscar E a da novela América, aí a coisa explodiu, né? Na verdade, quando a gente gravou, aliás, eu não queria gravar essa música Eu falei, não acho que não tem muito a ver Porque quando mostraram pra gente a demo, a primeira gravação, a demonstração, o demonstrativo Eu achei que isso não tá encaixando muito E é o nosso produtor na época, que é até hoje um dos maiores produtores que tem, que é o Reinaldo Barriga Ele falou, não, não tem nada a ver com isso aqui, eu vou fazer o arranjo da música e depois vocês vêm E aí o meu irmão levou a música, cara, e eu me apaixonei pela música E foi um grande sucesso, né, da novela? Olha que delícia! Eu vou te ganhar, custe o que custar Eu quero te mostrar, o que é amar Você vai se amarrar, vai se apaixonar por mim Não tente escapar, não vai adiantar O gol eu vou marcar, a bola vai entrar Cowboy nunca faz cena Abre a tua arena pra mim Vai lá agora Ela é show 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 É verdade que você apronta muito e imita várias vozes, até de desenho animado Não, não, não faço não Faz sim, pode contar Não, isso aí que aconteceu, nós fomos gravar um programa de televisão e a menina pediu pra que eu imitasse Pode falar, aqui não tem esse problema Peraí, peraí Deixa eu botar a pita Pronto, pode falar Então, pediu pra que eu imitasse Pediu pra que eu imitasse Pediu pra que eu imitasse o Que era uma mesa cara pra caramba Se aprontou Se aprontou Se aprontou Tá chutando tudo aqui É, mas você fugiu da raia, eu disse que você imita Não Quem você imita? Quem você imita? Quem imita? Bob Esponja Aí eu ficava cantando Depois você vai vir aqui Tem gente que não tá se aguentando aqui na produção Nossa, Didi, não Nossa, Didi Ai, que saudade, Zacarias Aí você imita no Silvio Santo, você vai cair no tom de voz Ai, meu Deus do céu, mas é impressionante Ai, ai, ai Ó, patrão, não pode imitar, rapaz Ai, meu Deus, um grande abraço pra você Você sabe que você é o ídolo de todos nós, tá certo? Ô, Lombardi Oi, patrão Você tá aí? Oi, eu tô, patrão Você tá aí no céu? Eu tô, patrão O que manda? Como é que tá? Ô, Lombardi, tira um pouco do reverber da sua voz, por favor Espírito, patrão Agora eu vou rir como a Eliana Ah, adoro a risada dela, gente Bom, gente, a conversa tá uma delícia, eu adorei Mas olha, antes do intervalo, que a gente vai chamar uma receita deliciosa Que o Guto vai preparar É, fritada mineira à lagutinando Puxa uma música gostosa pra gente chamar o intervalo Porque depois a gente volta com receita de família Guto vai pra cozinha comigo fazer uma fritada mineira à lagutinando Vamos lá As I walk along, I wonder Rory, all your love Will look so really strong Come on And as I walk along, I finger Tied me in together All our heart will be on I'm walking in the rain To the fall and I feel the pain Wishing you were ever me To end the misery I wonder I wonder I wonder I wonder I wonder Assista agora no APTV Receita de Família Batuque na cozinha Assim a pé Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque na cozinha Assim a nuquer Por causa do batuque eu quebrei meu pé Pedir pra parar Parou Obediente Já viu os sertaneiros tocando pagode Pois é, na frigideira Estamos de volta no APTV e conforme a gente prometeu Guto vai fazer uma fritada mineira à lagutinando esses dois arteiros Eu já ri um monte com esses arteiros Hoje nós vamos fazer um trem diferente Esse trem é bom? Bão Bão demais É gostoso? É bom Bom, vamos lá Primeiro a gente começa o seguinte Anote aí os ingredientes pra essa receita que é moleza Combinado? Vai lá meu filho Fritada agutinando Os ingredientes são Quatro tomates picados Uma cebola picada Quatro colheres de sopa de manteiga Meio quilo de filé mignon Picado em tiras Um pote de requeijão Sal a gosto Oito batatas cozidas e raladas A gente quer saber como é que começa essa receita A gente começa por onde? Essa receita começa pra frigideira, boa Boa, essa é boa, tá? Boa Acendendo o fogão Aê garota Ó, só que esse fogo é campeão, hein? Então agora nós colocamos aqui o ai O ai O óleo O ai Então você pode colocar agosto aqui, entendeu? Não é setembro não, agosto Aí você coloca aqui, tá vendo? Filé mignon, gostosinho, gostosinho Vai jogando aqui Jogar o sale Sal também é gosto, viu gente? Enquanto você dá uma mexida Deixa eu explicar pra dona de casa, ó Ele usou as batatas desse tamanho aqui E aí cozinha a batata sem casca, logicamente Num ponto macia, mais firme, né? E aí rala nesse ralador mais grosso Fica assim, ó Tá? Agora eu vou acrescentar aqui o tomate Tá Tomate também é gosto, viu gente? Dá um caldinho, né? Fica molhadinho, é bom, hein? Aqui praticamente já tá pronto Então vamos pôr pra cá Que agora você tem que preparar o outro Olha aí gente, que bonito que tá Opa Olha, mostra aqui pra essa câmera Aqui tá batata, manteiga Minha mão tá limpa, viu gente? Pode pegar com a mão mesmo, tá? Pega margarina ou manteiga Unta as duas assadeiras Devem ser iguais Ó, tá vendo? Tem que lambuzar bem mesmo pra batata não grudar Entendi Bom, agora chegou a hora da batata Você vai pegar a batata com a mão também, viu gente? Você vai cobrindo assim Você vai forrar toda a frigideira? Positivo Positivo e operante Operante E agora? E agora a gente vem e pega aqui Você quer? Ajuda aqui, Dão Isso Aí você vai jogando Com caldinho e tudo ou tira o caldo? É, eu vou tentar tirar Porque senão ele não vai dar muito certo, né? Agora nós vamos colocar requeijão Requeijão, opa Bom também Bom também Você acha que comida mineira não ia ter requeijão? Ó, eu coloquei a cebola Mas não precisou da cebola não, viu? Quem gosta coloca na hora Depois da carne Isso Entre o tomate e a carne Isso Põe ali Agora chegou a hora de Tentar fechar Coisa porque sobrou pouquinho, gente, tá? Ele pôs muito no fundo Sabe como é que é, né? Sabe que no fundo precisa bastante Enquanto você forra aqui Canta um pouco aí Vai, Nando O que você quer ouvir? Ah, eu quero ouvir O Chitãozinho Chororó O Chitãozinho Chororó? Ê, menino Você sabe aquela batata que ficou ali? Ficou bom? Deu a batata aí, ô, Guto? Você sabe aquela batata que ficou ali? Ela que tá faltando Bom, agora nós vamos ligar aqui E vamos começar a fritar Certo Mas lá no meu ranchinho O Chitãozinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Aí é fritada na panela, né? Você sabe o que significa uai? Não Uai é uai, uai Engraçadinho Uai, uai Uai Bom, tá quase, tá quase na hora Tem que ficar bem dourado embaixo, né? Pra poder virar e fritar desse lado Bom, Vânia, você tá vendo que já tá borbulhando ali Tá bem douradinho as bordas aí, né? Agora é só virar Vamos virar? Gente, será que isso vai dar certo? Bora Ops Esse negócio aqui é bom, hein? Deixa você ver Não, mas aí dá pra arrumar Calma, calma Dá pra arrumar aqui Nossa, gente Agora nós vamos tentar virar Vamos tentar Nós vamos ter que fazer um lance bem revestrado Ah Ó, trem Deixa eu ver Foi que foi Aí vai Agora vai Agora vai Ficou um pouquinho aqui, ó Ficou um pouquinho Mas aqui, ó Agora nós vamos colocando aqui Vira isso Tá bom demais Olha, gente É só você virar essa fritada Não faz uma quantidade tão grande Eu já queria ter deixado estranho Que faz 10 horas Ela quer virar Ela quer virar Quer virar Porque tem que virar, Guto Mas tinha virado 5 vezes já Ela vai querer virar de novo Vamos comer isso logo, gente Deixa eu ficar Não faça isso, menina Gente Vamos virar Era muito engraçado isso aqui Ai, ai, ai Pegou Pegou Deu certo? Pegou Tá queimado meu braço Vai, vamos vocês dois lá Cantar um pouquinho Enquanto a gente arruma tudo aqui Morena bonita dos dentes aberto Vai no pagode o barulho é certo Não me namore que eu descoberto Que eu sou casado, mas não sou cego Pode experimentar? Vamos lá Vamos ver? Hum Como fala lá em Minas Ai que delícia Gostoso isso Como fala lá em Minas Pode ser porva Porva um pouquinho Porva um pouquinho? Ó Eu já vou porva a mão um pouco Tá gostoso Como eu falei pra você Eu particularmente Eu gosto mais salgado Aí a pessoa põe salgouro E assim, o que é legal dessa fritada É ficar o gosto do Do Como chama? Do requeijão Do requeijão Bom, hein? Entendeu? Como diz o mineiro O negócio tá bom Gostoso demais Essa foi a receita de família Com Guto e Nando Uma farra deliciosa Que você confere também no nosso site Fica tudo lá no site Aptv.com.br Beijo Guto Beijo Nando Vão com Deus Um beijo Pega o pego Valeu Valeu Assim Ai que gostoso Aí garota É nóis Põe um pouquinho Pra ver se tá bom Negócio é bom Tchau gente Registro que tá mais aqui O que parecia impossível Para eles Aconteceu Boa tarde galera O sucesso meteórico Graças ao primeiro e único disco lançado em 1995 Depois de cinco anos fazendo shows em quernesses e bailes da cidade de Guarulhos na grande São Paulo Cinco jovens Bento Rinoto, Júlio Raseck, os irmãos Samuel e Sérgio Reoli e Dinho Eram pura irreverência Surpreenderam até mesmo a gravadora com o fenômeno Mamonas Assassinas Esse fenômeno chegou a fazer quatro shows por dia, muitas vezes até sete shows na semana Eles haviam descobertos Eles haviam descoberto a chave para o sucesso A irreverência Com tantos deboches e brincadeiras no palco O grupo encantou primeiro as crianças e logo depois os adultos Que decoraram todas as letras do disco As músicas eram sátiras com o sertanejo, forró, axé E a cidade de Santos ficou marcada no mapa do Brasil Juntamente com a Brasília Amarela Aliás, a Brasília pertencia ao vocalista Dinho E ajudou a transportar os meninos lá de Guarulhos Para as primeiras posições nas principais rádios do país Na carreira que durou tão pouco Eles lotaram estádios nas cidades em que se apresentaram O último show, por ironia do destino, foi em Brasília Legal, chegamos Foi a última escala do Quinteto Diversão Como um dia escreveu o jornalista Arnaldo Jabur Os Mamonas eram os Rolling Stones dos nenéns Com músicas ingênuas e além de tudo boas e bem feitas Falavam de coisas simples que podem deixar qualquer pessoa feliz Eles não escondiam que tinham medo de voar Mas isso também os fascinava Em várias entrevistas, brincavam com a possibilidade de um acidente aéreo A boa é que eles consertaram o radar Quebrou de novo Até que Júlio Rasek tem um sonho perturbador O Learjet caiu na mata da Serra da Cantareira E arrastou com ele o sonho de cinco jovens e a alegria de um país inteiro Para quem acompanhou o sucesso dos Mamonas Assassinas A sensação que temos é que essa turma saiu de férias com a Pitula Que a Kombi está quebrada lá na praia E foram levar a galera de caminhão para comer feijão Obrigada Mamonas Depois do intervalo venha brincar com a gente no quadro Como Vai Seu Português Até já Como Vai Seu Português Começa agora mais um quadro Como Vai Seu Português Essa brincadeira gostosa Valendo dinheiro ou conhecimento Às vezes os dois, né? Tudo ganha Você, Daniela, é de onde, Daniela? De Campinas De Campinas, o que você faz lá? Eu sou técnica de enfermagem Ah, é? Então, menina, eu estou achando, não sei, com essa carinha aqui De quem vai levar meu dinheiro embora Eu já vou avisando, eu tranquei a oncinha hoje, hein? Ah, mas a gente destranca Vai de 20 ou de 50? Ah, já que é para arriscar mais de 50, né? Pois é, né? Não olha na hora de escolher a palavra e passa para mim Isso, né? Eu vou ler a palavra Ô, nossa Gente, vocês estão doando oncinha Será? 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 Menina, moleza Eu colocaria essa valendo uns 10 reais E agora, olha para a lousa Vira para a lousa Isso, a palavra é interdisciplinar Certo? O que você acha? Eu acho que está certo Vamos ver o que significa primeiro Estabelece relações entre duas ou mais disciplinas Estabelece relação entre duas ou mais disciplinas Essa palavra, ela tinha Tinha, né? Tinha Tinha Hífen, né? Mas agora não tem mais e você ganhou Ah, é, te peguei, né? E não é que a Dani, ela levou minha oncinha Tá louco, viu? Quando abre a porteira assim já no começo Ah, é porque vai dobrar a sorte É porque tem mais, viu? Olha, você ganha uma revista E 50 reais para você gastar aqui em Pedreiro Nessa cidade deliciosa Obrigada Bom retorno para você em Campinas Obrigada Um abração para você que assiste aí o APTV Todo sábado na APTV às 9h30 Super beijo, viu? Beijão, Dani Obrigada Prazer E a Michelle é a segunda participante Olha, valendo 20 ou 50 reais Você vai arriscar o quê? Não tem de 100 Ah, eu gosto Olha a idade dela Que delícia Não olha, não olha Isso aí Nossa Eu não sei, viu? Essa produção Ela está muito boazinha hoje Olha a palavra Dodecafônico Mas esse aqui até Eu acho que até Claro que foi no certo, gente É o seguinte Ah, você pôs acento Ah, não veio falar que não tem Você pôs acento? Nossa, que menina maravilhosa Bom, então é o seguinte, né? Né, gente, né? Vamos, que eu estou ansiosa É, pois é Deixa eu achar o decafônico aqui Aqui Técnica de composição criada por... Schoenberg 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 A amiga da Marta Que é amiga da Michele E é amiga da Dani Elas vieram unidas aqui Para levar todas as onças do APTV embora Eu nunca levei tanto prejuízo num programa E aí, como é que é? Você está... Você acha que o teu português está mais para fácil? Ou para mais difícil? Quer dizer, 20 ou 50? Vamos no 50ão, né? Então pega aqui uma palavrinha, mas não olha Tá bom? Não vou ganhar Ahá, essa eu quero ver A palavra é... Misântropo Misântropo Volta o pinguim no i Vem a cá Vamos ver o significado primeiro Deixa... Deixa... Misântropo significa o quê? Aquele que tem ódio pela humanidade Credo Jesus Tá repreendida em nome de Jesus Isso é coisa do inimigo Eu rejeito, não aceito Tá repreendido Ninguém aqui é misântropo não, né? Aqui, tchan 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 Ó, em primeira mão, sem ela ver Graças a Deus, ela pôs assento Porque não tem assento, Marta Maria Eu acabei de pôr Maria no seu nome Você chutou, né? Porque quem vai saber que é misântropo? Não é? Marta, eu ia ficar muito feliz, viu? Eu também Você ia ser muito simpática Mas olha, vai ganhar presente Né? A revista do APTV Estilo E também esses passarinhos fofinhos aqui Lá da loja Ivani Arts, viu? Um beijo Muito obrigada Bom retorno pra você Fica aqui comigo, sabe por quê? Porque a gente se despede do quadro Como vai ser o português de hoje Mais na próxima semana Tem mais aí no APTV, tá certo? Um super beijo pra você Fique com Deus Tchau E fica por aqui mais um APTV Muito obrigada pela companhia Eu te convido a rever essas e outras matérias Lá nas nossas redes sociais Tá tudo aí na telinha, viu? Fique com Deus Uma ótima semana Um beijo no seu coração E até a próxima Tchau 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 Tchau